Bom dia, boa tarde, tudo bom infantil 3? Como vocês estão? Espero que estejam bem, com saúde. Vamos para a disposição para a nossa aula hoje? Se preparem, peguem a agenda. O livro hoje é linguagem, não construindo, tá certo? Cuidado quando forem pegar esses livros, não pegar trocado, tá bom? Então, prepara tudinho aí, hoje vamos iniciar a nossa aulinha, vendo lá aquelas letrinhas que a gente viu lá no sucesso. Quem lembra as letrinhas que a gente viu lá no livro sucesso? Lembram? Aqui a porteira vai mostrar para vocês, tá bom? E antes da gente começar, realmente a nossa prática, as nossas aulas colocadas em prática, vamos orar, orando, agradecendo muito ao nosso Senhor por estarmos bem, por estarmos vivos, por termos família, moradia, alimento e tantas coisas mais que Ele nos fornece, nos afastando de todo o mal, livrando todos nós de todo o mal. É isso? Bora lá orar? Pai nosso que estás no céu, santificado Deus seja teu nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita, Senhor, tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Deus, cair nos afetações, livra-nos de todo o mal. Amém! Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, é tão bom pra mim. Deus é tão bom, Deus é tão bom, quem ama Deus? Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom, Deus é tão bom pra mim. Quem está feliz, bate palma, bate palma, bate palma, bate palminha aí. Quem está feliz, bate o pé, alegria de viver, de sorrir, de cantar, quem está feliz, bate palma, bate o pé. Quem está feliz, grita viva, viva, quem está feliz, grita viva, viva, alegria de viver, de sorrir, de cantar, quem está feliz, grita viva, viva. Quem está feliz, vai falar Jesus, quem está feliz, quem está feliz, fala Jesus, Jesus. Alegria de viver, de sorrir, de cantar, quem está feliz, bate palma, bate o pé, grita viva, viva, fala Jesus, Jesus. Preparados? Vamos cantar mais uma? Bora! Peguei um! Vamos fazer um pouco de barulho nessa aula Soda que já começou a arrolar Vamos cantar? Abrir esse sorriso Bem grande Para a gente cantar a música do sorriso Dê um sorriso Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Faz coração Dê um sorriso Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Quem tem interesse Gosta de cantar Tá sempre sorrindo Mesmo quando não dá Gosta, tá aqui Oi, caiu, rola Mandei pra falar Levanta e começa a cantar Mandei pra falar Levanta e começa a cantar Dê um sorriso Sorriso aberto Sorriso certo Cheio de amor Dê um sorriso Sorriso aberto Sorriso aberto Sorriso aberto Cheio de amor Quem tem interesse Gosta de cantar Fica sempre sorrindo Mesmo quando não dá Professa aqui Oi, caiu, rola Mandei pra falar Levanta e começa a cantar Mandei pra falar Levanta e começa a cantar Muito bem Disposição para a nossa aula Hoje, olha qual será o nosso livro Chegou ele Chegou chegando Construindo linguagem Nesse livro aqui a gente trabalha também a matemática Mas hoje não é matemática Linguagem, tá certo? Vamos fazer a agenda? Bora lá 2, 11, FFL 2, hoje é 11 do 11 de 2021 Ontem foi feriado, né? Curtiram aí um pouco? Descansaram? Que bom Então, hoje estão com energia Vamos ser paulo Linguagem Olha o nosso livro Que eu já mostro Construindo Linguagem 59 E hoje temos também o nosso carro de grafia E também vem no livro No nosso livrinho Construindo Hoje vamos trabalhar aqui nessas páginas A letrinha S A letrinha S S de saco S de sacola S de sérgio S de suco Quem gosta de um bom suco? Só não exagera no açúcar Só não exagera no açúcar, hein? Muito açúcar não é legal para o nosso corpinho Quem gosta de sorvete Também não pode exagera no açúcar Sorvete também começa com S S começa com várias palavrinhas do nosso dia a dia E aqui a gente vê A gente escuta A gente consegue visualizar o sorvete E a gente sabe o que é o sorvete E a palavra sorvete Começa com S Tá vendo? E aí vocês conhecem Alguém tem um nome Começado com S Tem algum sal? Tem algum sérgio? Tem? Sim ou não? Não? Mas tem outras palavras que também começam com S Nomes também de pessoas Que começam com S Sabiam? E nome de lugar também Como Sergipe Esses nomes de lugar E nomes de pessoas Começam com S marido Tá? Com Sofia Não é Sofia? Começa seu nome com S S O S grande O S maiúsculo Tá bom? E temos Sofia, né? Em nossa sala Temos Sofia A tarde também Ok? Daqui a pouco Tia coloca aqui A letrinha S E agora Nesse momento exato Está saindo da frente Para que vocês possam Fazer a agenda Certo? Façam com gentileza A agenda Bem bonita Paralisa este vídeo Agora Dá uma alça E capricha na letrinha Fazendo a nossa Agendinha Tá bom? Muito bem E aí a gente vai para a nossa Primeira página É 59 É a 59 Olha ela aí Estamos vendo os formatos do S Estão vendo como está aí? É S minúsculo S maiúsculo Aqui temos o S minúsculo Bastão S minúsculo Cursivo S maiúsculo Bastão S maiúsculo Cursivo E é justamente o S Cursivo Que vocês irão aprender No construído Olha aí Começa no pontinho Sobe E faz uma descida Com uma curva Sobe E faz uma curva Descendo Tá vendo? O S maiúsculo Ele tem mais Trabalhinho Mas Quantas vezes A gente praticar A gente aprende Sobe Dá uma voltinha Com o E Cruza a linha E faz uma barriga Tá vendo? A barriga A linha O barrigão Dele E aí vocês vão Aqui Cobrir E praticar O minúsculo Cobrir E praticar O maestro S S Deixa eu apagar Aqui Tá certo? Pra poder A gente Trabalhar Esse S Aí Vejam só O S maiúsculo Com o 5 Ele é um ponto Mais trabalhado Mas vejam bem Como aqui Ela vai começar Embaixo Sobe Dá uma curvinha Como é Cruzou Cruzou a linha Desce Faz uma barriga Grande Cruzando Essa linha E você Começou Está vendo? E agora Esse minúsculo Sobe Desce Certo? S Maiúsculo S Minúsculo Esses são Os nossos S Certo? E aí Capricha Nessas letrinhas Quando forem Cobrir E praticar Na página 5, 9 Vamos para a 60 A 60 Temos essa aqui Onde Cada palavrinha Começa com S S de sino S de sino Sapato S de sapo S de sete Sá S S S S S S S Olha a família Do S Que a gente Vivenciou Lá no livro Sucesso S A S 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 Sopa Sopa Quem toma som? Muito gostoso a sopinha, não é? Su, suco. Olha o som. Sa, se, si, só, su. Sa, se, si, só, su. Sa, se, si, só, su. Está certo? Estamos aí com a família do S. Ok? Vamos colocar o S aqui em bastão também. Vamos lá, o S maiúsculo, o S minúsculo também em bastão. Ok? E aí a gente chega, deixa eu apagar aqui. Com as palavras que aí temos. Temos sino. Olha o S aparecendo. Sapato. Começo. Está todas no começo. Sá, ó. Sete. Olha aí. Todas temos o S. Eita, tia, o set ficou muito lá embaixo, tia, achei. E a coluna aqui. Sete. Olha aí o S também aparecendo. Que é justamente o que vocês vão fazer aqui nesses espaços. Vamos colocar a letrinha S. Está certo? Por que S minúsculo? Porque eles não começam nomes de pessoa ou de lugar. Tá? E nessa aqui vocês vão trabalhar, ó. E nessa aqui, vocês vão trabalhar, ó. Percepção. Percebe aí. E vocês vão comparar as iguais. Tá certo? Vão ligar as palavras iguais. Quem são iguais, vão ligar. Quem não são, deixa sem ligar. Tá certo? Ótimo. Vamos seguir para a sessenta e um. Temos aí, ó. S maiúsculo, S minúsculo, S maiúsculo, S minúsculo para cobrir. E aqui, praticar. Observem que temos um espaço maior, onde vai com a linha de cima até debaixo. Vai preencher com A maiúsculo. E essa do menosinha mais estreita aqui, ó. Não, não. Mais estreita. Estão vendo? No meio para baixo. Bom, vocês vão praticar a minúscula. Maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula, maiúscula, minúscula. Tá certo? E aqui, Tia Shelly, temos umas bolinhas e vamos apresentar aí um segmento. Temos cegue a reta. O livro começou, eu começo e você termina. Então, o livro, ele começou, sobe, desce. Sobe e joga, logo, perdão. Vocês vão descer, depois subir, depois descer, depois subir. Cuidado que não vão pegar as bolinhas com espaço estreito, não. Preste atenção que o espaço é mais largo, tá bom? Então, cuidado. Quando vocês forem continuar, não continua para a bolinha de cima, sim para a bolinha de lado. Ok? Muito bem. Vocês conseguem seguir, eu sei. E aí, a gente vai para a 62, onde vocês estão com várias letrinhas. E aí, pede assim. Ligue as letras cursivas, as letras de imprensa. Temos R e o S de imprensa, que é o bastão que a gente fala muito. E cursiva, ok? Então, vocês vão ligar onde está o R, cursiva, onde está o S, cursiva, e liguem aí. Tá certo? Muito bem. Temos o A, temos o L, temos o N, temos o V. Mas elas não vão estarem com outras letrinhas para ligar. Apenas a letrinha R e S, temos aí, prensa e cursiva. Ok? Muito bem, gente. E aí, essa página também nos ajuda a renovar os conhecimentos das letrinhas que a gente já deu, né? A tia Shelly, vou apagar aqui, tá, gente? Vou colocar aqui a letrinha que a gente já conheceu, tá bom? E é preciso vocês estarem sempre lembrando, estudando, revisando. Então, a gente começou aqui, ó. O A, E, I, O, Q. Não foi isso? E aí, vai colocar no cursivo minúsculo, tá? E aí, para começar o nosso alfabeto, a gente começa com o A. Depois a gente teve conhecimento do B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. E também já vimos o U. Deixa eu ver se eu vou botar para a mão. Certo? Então, fica assim. A, B, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Até o U a gente já vivenciou. Temos aí outras para vir nas nossas aulas a seguir. Até o nosso último momento deste ano aí. Tá certo? Mas até aqui, já vivenciamos até o U. Ok? Então, vamos estudando as letrinhas, vamos estudando o som. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U. Certo? Muito bom, não é? Quando a gente está aprendendo as letrinhas e a gente junta e já sai lendo um montão de palavrinhas. Pequenas palavrinhas de dia 1. Acho lindo quando vocês já estão aí iniciando a fase dessa letrinha. Ótimo. E temos a nossa caligrafia, hein? Bora lá conhecer? No livro Caligrafia, certo? Hoje vamos trabalhar a página 18. Que é justamente a letrinha S de Sapa. E aí vocês irão cobrir as minúsculas e as maiúsculas. Bem bonito, hein? Capricha! Capricha nessa coordenação. Tá? Então, nosso livro Caligrafia é este aqui que todos já conhecem. Nossa aula hoje fica por aqui. Espero que todos estejam muito bem, com saúde. Consigam terminar o dia muito bem aí. Nosso dia só está começando. Fiquem bem. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma excelente noite na paz de Jesus. Família, muito obrigada pelo apoio. Meus príncipes e princesas, ó. Um beijo enorme nesse coração de vocês. Tá certo? E até a nossa próxima aula. Não esquece, hein? Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus.